E quem analisa a importância do BRICS no cenário internacional é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. É um bloco extremamente, é um grupo, melhor dizendo, de países extremamente estratégicos que não chega a formar um bloco comercial ou uma associação formal de comércio, ou livre comércio, ou união doaneira. Mas apenas uma aliança política desses países que entendiam que deveriam ter uma participação e uma voz mais ativa nas relações internacionais. Realmente, todos os temas globais hoje alcançam, direta ou indiretamente, um dos países do BRICS. Seja o meio ambiente com o Brasil, seja a questão da fome, combate à fome e questões relacionadas à população mundial, como duas grandes populações que nós temos, a China e a Índia. Seja questões energéticas, onde a Rússia é uma grande exportadora de petróleo. Dessa forma, essa aliança acabou impulsionando a influência de cada um desses países e hoje eles certamente são chamados para tratar e discutir qualquer tema de relevância para a humanidade.